E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Asimov. Pra participar, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, comente o que você achou de eu ter ganhado essa Dragon Lore e também o seu trade link do lado. Daqui 8 dias eu vou sortear o vencedor. Boa sorte a todos! 3, 2, 1 e salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Estamos aqui hoje novamente no csgo.net com 500 doleta pra fazer uma zoeirinha aqui. Manos, tenho uma novidade pra vocês que é o meu novo cupom SAULO19, que te dá 25% de bônus e mais uma entrada no sorteio da faquinha, que esse mês é uma butterfly aço azul de mil reais. Ó, pra usar o cupom você vem aqui, usa SAULO19, vai ter um valor bônus de 25%, você clica aqui em recarga de saldo. Você pode depositar por skin, por cartão de crédito, por bitcoin, aí vai de você. É, skin pay aqui no caso, vou dar o exemplo. Eu vou depositar pra vocês verem que o site é totalmente legítimo. E eu estou em live agora, lá na Twitch. Twitch.tv barra saulo, pra quem não me segue lá. O link vai estar no comentário fixado. Vamos lá, vamos depositar aqui alguma skinzinha no site. Cadê? Mano, vou depositar essa Glock aqui. Glock fuinha, se eu não me engano é o nome dela em português. Aí vai aparecer aqui ó, processing your request, please wait. Vai abrir essa página. Uma dica minha pra vocês é aceitarem por essa própria página. Não ir na Steam e aceitar. Porque tem um tipo de scan que eu posso inclusive fazer vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Que é o scan por API. Como que isso funciona? Basicamente, bem superficial. É, um programa, um... Não sei se é um tipo de vírus, um tipo de hack. É, ele entra, ele descobre o seu API e começa a mandar trocas pra você fingindo ser a pessoa. Tipo, vamos supor, eu vou fazer uma troca com o meu amigo Joãozinho. Eu mando uma troca pro Joãozinho, só que na verdade eu mandei pra um outro cara por causa desse meu API. É um bagulho muito louco, é... É um sistema bem esquisito. Que tipo, escama muita gente. Muitas pessoas acham que é algum bug da Steam. Porque lá aparece que você mandou pro Joãozinho, só que na verdade é uma conta fake. Já aceitei aqui, SkinPay. E vamos lá pro site que já já o dinheiro vai entrar. Vai aparecer aqui, ó. Trade completa. E já já o dinheiro entra aqui no site. Depois disso, caso você queira participar do sorteio da Butterfly, você volta aqui no seu saldo e digita o código que você já usou. É, você pode usar desde o cupom SALLO, SALLO1, SALLO2, SALLO3 até o SALLO19. Então 20 cupons pra participar do sorteio. E uma vez que você usa o cupom, você pode participar de todos os sorteios que estão rolando. Você digita o cupom que você já usou, por exemplo, o SALLO19 que eu acabei de usar. Bate uma print de tela cheia que você realmente usou. O código promocional já foi usado, o seu nome aqui e tal. E manda lá no formulário, que vai estar na descrição do vídeo aí no YouTube. Ó, esse vídeo que você tá assistindo, no caso, vai ter o formulário na descrição. Você entra aqui no vídeo e vem no formulário. É, formulário pra quem usou meus cupons. Aí você participa aqui, só mandar print, seu Instagram ou Twitter, trade link, endereço de e-mail. Safe do safe. Agora vamos lá, galera, que a gente tá com 500 dólares. Vamos abrir algumas caixinhas. Eu já vi a galera aqui abrindo caixa de faca hoje. E tá vindo coisa boa, então o site tá bem recheado hoje, digamos assim. Vamos começar aqui por uma caixinha de faca, então. Só vamos. Vai. Taca ali, pau nesse carinho, Marco. 120, vamos ter mais uma oportunidade de abrir aqui. Se eu ficar olhando muito pro lado, é porque eu tô lendo o chat. Galera aqui, tá tudo falando. Deixa eu mandar um salve pra galera que tá na live. Opa, Flip Fade, God. Mandar um salve aí pra galera que tá na live agora. O Girley que tá aí. O Tyre, o Tomate Corno, o Volpenho. Tem mais, Davi, Lipinho. É nóis, meus queridos. Tiguinhos, sorriso, 5K. Vai galera, pede o salve que vocês vão aparecer no vídeo. Salve, 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 salve. Meu Deus do céu, é muita gente nesse chat, ó. Tamo junto, mas eu com o Tomate Corno quer causar, né? Fica flodando pra caralho. Vamos lá, manos. Eu vou guardar essa Flip Fade que eu gosto de Fade e quero retirar ela. Vamos abrir mais uma caixa de faca aqui. Sim, bora. Eu tô com uma ideia de pegar algumas facas e fazer um contrato de troca com 10 facas Só que seria, tipo, loucura Seria, tipo, extremamente loucura Eu não sei nem se eu conseguiria fazer isso Mas eu queria 10 Esse é o meu plano iniciar Opa, mais uma Flip Fade Eu vou vender? Por que eu vou vender? Porque eu tenho mais chances de abrir caixa E mais facas Pra gente poder colocar nesse contrato de trocas com 10 facas Que é a minha meta Mas, passe pra Marble? Vamos lá Mais uma caixinha Cara Hum, a Gucci não é muito boa não A gente tem no momento pra vender 4 facas Eu vou vender essa daqui também Porque eu consigo abrir mais 2 caixas de faca com elas A gente vai ter 5 Pelo menos metade a gente concluiu E vamos lá fazer esse contrato Se vier alguma coisa boa a gente já fica por aqui O vídeo acaba rapidão Se vier alguma coisa ruim a gente vende e tenta recuperar esse dinheiro Carambite, muito boa Resta saber quanto que vale 174 Safe, vamos abrir mais um Tem 236 Safe também Hum, peraí Quantos que a gente tem? Aqui tem 5 facas, né? E vou vender essa baioneta aqui também A gente veio com 400 dólares Mano, a gente tá num lucro absurdo Agora que eu parei pra pensar A gente tem 200 aqui Mais 400 aqui Caramba, a gente tá com mais de 100 dólares de lucro 150 dólares mais ou menos de lucro Vamos lá Mais uma de faca Abre de luva A caixa de luva tá indisponível Tá com poucas luvas no site Só que por ti não vale muita grana não Vale 94 Prejuízo Vai dar pra gente abrir essa e mais uma ainda M9 Ultra Violet Pode valer ter uns... Mano, se vier minimal e ir... Não, veio Veio field tested ou bem desgastada Aí eu vou perguntar pra galera do chat aqui da Twitch O que que eu vou fazer? Vamos lá Vamos votação popular aí na Twitch, galera Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 facas Aí vamos... Vamos ver Vocês querem que eu tente ganhar mais uma faca pra colocar no contrato? Ou já faz o contrato com essas 6 agora? Já vê o que que vem? E taca ali pau Vamos ver Faca, contrato, contrato, contrato... É, contrato ganhou pra caramba Só tem o tomate corno falando com mais um É... Contrato ganhou pra caramba Só vamos Contratão logo de prima 1, 2, 3, 4, 5, 6 536 dólares Tem a chance de bugar Tem a chance real de bugar Vou até diminuir um pouco o tamanho da minha câmera aqui Pra vocês conseguirem ver um pouco melhor Agora não tem mais volta 3, 2, 1, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mano, ganhei uma Dragon Lore, cuzão Mano, ganhei uma Dragon Lore, viado Não vai me trollar não, site Mano, ganhei uma Dragon Lore Mano, tô tremendo, sério mesmo Caramba, primeira vez que eu ganhei um Dragon Lore no site Já ganhei, Raul Já ganhei diversas facas iradas Mas é a primeira vez que eu ganho uma Dragon Lore Eu acho que ela vai vir veterana de guerra Porém, é uma Dragon Lore, mano Eu nunca ganhei Medusa Nunca ganhei Medusa, Girley Nunca ganhei Medusa E uma delas Que via irada Eu sortei pra... Imagina só abrir uma caixa de Alp e vir uma Dragon Lore Seria... Porra, só veio coisa ruim Ah, mas também ganhei uma Dragon Lore, mano Caguei pra coisa ruim que veio Uhu Mano, ganhei uma Dragon Lore, cuzão Uhu Que maneiro Sensação de tipo, realizado, tá ligado? E essa era a minha meta durante tipo, muito tempo Aí até que chegou um... Um tempo que eu falei Ah, não vai ter como Não vai vir Aí eu ajudo nada Funa da V Decide gravar esse vídeo Dragon Lore Toma Caramba, mano Será que não vai vir nada de legal? Boa, vou sortear uma Alp Hyper Beast pra você Nossa 54 dólares Não dá, não 54 dólares é muita grana pra um sorteio de vídeo, mano Porque todos os vídeos aqui do canal tem sorteios, mano Headline É muito legal Dependendo do estado das imóveis Dá pra sortear até ela, mano Não, 30 dólares é rajar Vamos, vamos Em comemoração Em comemoração Que a gente pegou uma fucking Dragon Lore Eu vou sortear pra vocês Essa AWP Azimov no vídeo de hoje Pra participar do sorteio dessa Azimov Dá um likezão aí no vídeo Se inscreve no canal Comenta Sabe... Não, o que a gente vai comentar? Vamos pensar uma parada legal Comenta o que você achou da minha Dragon Lore Comenta o que você achou da minha Dragon Lore Ela ainda não chegou Então na hora que ela chegar eu mostrar Vocês vão comentar o que vocês acharam dela E também deixa o seu trade link do lado Chegou a Azimov e ainda não chegou a Dragon Lore Eu tô ficando preocupado 150 reais nesse vídeo, hein, mano 150 fucking reais nesse vídeo Então merece muito like Merece muito like Ela veio com um float maneirão, mano 0.38 Tá praticamente uma field tested Pra participar do sorteio dela Eu já falei, mas vou repetir Like no vídeo Se inscreve no canal Comenta o que você achou De eu ter ganhado a Dragon Lore Mesmo se a gente não conseguir tirar a Dragon Lore Comenta só o que você achou De a gente ter ganhado a Dragon Lore E deixa o trade link do lado, ok? Que aí daqui 8 dias Eu vou sortear o vencedor E ele vai ganhar Essa belíssima AWP Azimov No valor de 150 reais Muito linda Muito bonita Então fica a dica Participa, arrebenta o like Que o bagulho vai ser bruto Já deixa eu ver aqui Solicita de novo Ai não, mano Bugou Ela bugou Não, mas eu vou deixar aqui Pra eu ficar tentando tirar Sério mesmo Até o final da live de hoje Eu vou ficar tentando Eu vou deixar ela aqui E num futuro vídeo Eu mostro ela dentro do jogo, tá bom? Eu não vou vender ela Porque eu não sou maluco Se acontecer isso com você E você for abrir caixa e tal E acontecer isso O que que aconteceu? Alguém ganhou também E tirou antes de você Só que o sistema não reconheceu E acabou bugando Aí acontece isso Mas aí você espera entrar uma nova E vai solicitando Até ela vir, demorou? Então se você ganhar alguma coisa Muito maneira Não venda Pegue pra você Manos, eu venho nessa Participa aí de verdade Do sorteio da Azimov É só você comentar O que você achou De eu ter ganhado a Dragon Lore Tipo, comenta Pô, Salão, muito legal Você ter ganhado a Dragon Lore E deixa seu trade link do lado Que daqui 8 dias Vou sortear o vencedor E também tá rolando O sorteio de um inventário branco Completo Com faca Com Azimov Tem o kit Azimov Faca É R$1.200 Em parceria com a Nexa E o BRD O link do inventário Também o link do sorteio Do inventário Também vai tá na descrição Manos, então Eu vou indo nessa De verdade mesmo Tô muito feliz Que eu ganhei essa Dragon Lore Mesmo bugando Eu vou tentar tirá-la Eu vou tentar tirá-la mais tarde Então é isso, manos Eu indo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E... Fui Tamo junto Mães Tchau Tchau Tchau